Bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo. Espero que vocês tenham um ótimo dia, como eu estou tendo e com certeza que meu amigo Léo e minha amiga Nath está tendo também. Pois, hoje eu tenho um babado pra vocês, uma fofoquinha, uma coisa que vocês vão ficar chocados, né mano? Primeiro de tudo, né mano? Agradecer a Deus por mais um dia nesse paraíso, estamos aqui no Nordeste, em Pipa. E é o seguinte, eu quero fazer uma pergunta pra vocês, uma pergunta de boa. Você dormiu com quem, Boquinha? Com você. E com o Julinho, certo? Certo. Você dormiu com quem? Estava lá no seu quarto. Hã? Estava lá no seu quarto. Não, não, com quem você dormiu hoje? Com você e com o Boquinha. Você não dormiu comigo? Enfim, você dormiu sozinho lá em cima que eu sei. O Léo dormiu com você? Não. Você dormiu com quem? Eu e ele. O Léo dormiu com você? Não. O Léo dormiu no seu quarto hoje? Não. Quem é Léo? Ah, o namorado da menina lá. E que namorado? Eles só ficam. É. O Léo não tá aqui não? Oxi, ele dormiu aqui. Dá licença, o Léo tá aí? Aqui embaixo tá vendo. O Léo tá embaixo? O Léo dormiu aqui? Ele tá indo brincando de esconde-esconde. Léo? Cadê você, Léo? Não. O Léo tá no quarto dele, não? Eu acho que eu vi. Eu acho que eu vi. É, pois é. Seguinte, galera. Aqui é o quarto da Nath, o 4. Certo? Que é o 4. E o Léo não tá dormindo no quarto 1, nem no 2, nem no 3. Nem no 5. Só sobrou um quarto pra ele tá dormindo. Então vamos lá? Vamos lá fazer uma visitinha? Com certeza ainda tá dormindo, porque ele não acabou de acordar. E o Silvete? Olha, o empata-foda tem que ficar. Não, o problema é que se o Léo não estiver aqui, só tá a Nath. Daí tá a Nath toda escaralhada ali, não. Eu vou entrar aqui, gente. Léo. 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 Olha, olha ali, galera, tem coisas do Léo aqui no quarto da Nath. Ixi, olha lá, gente. O que eu acho? Não, ainda não vem. Olha, o João. João, vem aqui. Olha, ali tá a prova do crime, filho. Olha isso. Um, dois, três e... Legal, hein? Nossa! Que isso, hein? Beleza, hein? Tem quarto não, meu filho? Tem quarto não? Pois é, né, Nath? Não pode ver, né, um... Um rabo de saia que já faz pro quarto, né? Aqui, ó, o crime tá aqui, galera, ó. Aqui é a sopa dele, ó, do Léo. Pois é, Léo. Aqui, filho, aqui é o primeiro clube de fofoca 24 horas, meu irmão. Aqui a fofoca sai na hora. Dormiu no seu quarto? Sabemos agora onde ele dormiu. Ele esperou o Julinho e dormiu, porque o Julinho já tava cansado e veio pra cá. Por que que você dormiu aqui, Léo? Os quartos estavam trancados? Mano, não tinha lugar. Não tinha lugar? Não tinha mais quartos. Mas você tava meio que abraçado com ela e... De coxinha? Que tava muito frio. Mas tem coberta, Léo? Não, mas tá um bar condicionado gelado. O Nath, limpa a barba aí que tá... E essa chupada, o senhor fez com você? É, e essa... E essa chupada? Ele tá pelado, gente. Tá pelado. Hum... Uau. Quando você dá um... Quando você dá um... Eu tenho um joguinho demais. Hã? Detalhe, essa aqui é a sua câmera. Eu tô dando esse recado pros seus fãs aí. E ó, tô. Tó aí, tô a sua câmera. Ué, que que eu tô indo... Fala bom dia. Ué, que vocês dois dormiu junto. Você vai dormir lá no quarto do V8 essa noite, tá? Vocês dois dormiu junto do V8, Messei. Rapaziada. Vocês dois dormiu junto. Tá? Que que... E tava abraçado que eu vim aqui, viu? Parabéns pra vocês, viu? Oi, que cara... A gente... Vocês mal se beijaram, já tão dormindo juntos. Você acha isso certo? Eu acho certíssimo. Nath, que isso? Eu também não acordei. E os caras entraram aqui no quarto. Nossa, apaga a luz aí. Meu Deus. Meu Deus. Nath, do céu. Você tá doido. Esse moleque entrou aqui. Por quê? Você deu chá de dormir também, né? Estava com o Julinho uma hora e depois do Nath você some. Eles foram atrás, né? Rapaziada, ontem foi o seguinte. A gente tava todo mundo junto, bebendo, curtindo, fumando, agarguilha. Quatro horas da manhã, tá ligado? Aí, eu fiquei com sono. Tipo, eu só tava eu e o Julinho acordado. Todo mundo já tinha ido dormir. Na hora que eu fui ir pros quartos, tipo, né? Não, não deixou de sumir isso. Não tinha pra onde eu ir. Eu vim aqui. Ah, Leonardo, ué. Ah, meu Deus. Que bom. Não, essa que desculpinha é mais merda. Ué. Aqui não tinha cor. Olha esses caras, velho. E eles vêm aqui no quarto só pra me acordar e me ver se tava dormindo. Caralho. Mano, que horas são? Agora são meio de 19 já. Meu Deus, tá tarde, hein? Que isso, cara? Que isso, Nath? Que isso? Vamos dormir um pouquinho? Vamos. Vamos, então? Tá bom. Então vamos. Eu tô com fome. Você tá com fome, hein? Ah, rapaziada, a gente vai fazer o seguinte, então, vamos dormir mais um pouquinho. Né, Nath? Aham. Aí a gente vai levantar, porque o meio dia, uma pessoa que dormiu quatro horas da manhã, são muito poucas horas de sono. Né? Aham. O que que você acha? Eu vou dormir. Olha. Tá muito chato? Não. Você não quer levantar, não? Não. Levanta, 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 levanta. Vamos levantando, vamos levantando. Vamos levantando, vamos levantando. Vamos levantando. Você vai dormir com os meninos, eu não quero sair aqui mais não. Vai. Vai, vai. Deixa dormir, misera. Vamos levantando. Tomar um cafezinho gostoso. Ai, não, mentira. Ai, eu vou cair. Menina, eu consegui cair todas as coisas. Agora não pode mais dormir aqui. Tchau. O que vem debaixo não é tinto. Sai fora, eu não quero, vai cair de novo. Já caiu a aveia. Ah, velho. Ah, velho. O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom dia, eu gostei dela. Bom dia! Nossa, que caralha! Misericórdia, mano! Ah! Meu Deus! Muito bom dia! Hoje a gente está aqui na casa de Férias com o John. Gente do céu! Hoje a gente vai fazer muita coisa. Eu acho que hoje tem roger. Depois a gente vai pra praia. Nath! Coloca biquíni que hoje não vai pra praia. Gente! Vou tomar café amanhã. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto